O Ruben e o Ivan integram o circo dos Irmãos Dias. Há quantos anos? Pô, a gente começámos, o meu pai era o sucessor do circo Atlas, então a gente começámos agora, há um ano e meio, começámos a abrir o circo e a gente decidimos vir aqui para os Açores, como é terra natal do meu irmão. Ah, é o que falava o senhor antes. É a minha irmã que faz a escada, é a que nasceu aqui em Angra do Heroísmo e o meu irmão nasceu em Ponta Delgada, no São Miguel. Vocês ganharam um prémio há 3 anos, salvo erro no Mónaco, como é que foi isso? Sim, ganhámos o prémio ouro. Qual foi a sensação de se ganhar um prémio num circo daqueles? Foi uma muita emoção. A gente nos emocionámos num momento e foi um espetáculo a gente estar ali. Qual é, digamos, a característica do vosso número? Consiste em quê? Fui, eu me deito num aparato especial, me deito nesse aparato, ele sopra acima dos meus pés, ele faz dobles saltos mortais, faz alguns que saem dos meus próprios pés, dos meus próprios pés, de pé. Faz a volta e entra de pé outra vez. E há outros que são arriesgados também, que faz duas vezes o mesmo salto, dá duas voltas no ar e entra sentado, mas de pé. Então é mais o número de acrobacias do que de contruccionismo, é isso? Sim, sim. Ivan, Ivan é assim, tu, parece que o mau tempo também te apanhou a tenda, mas também te apanhou a ti. E de que maneira? Estavas a fazer o quê? Quando aconteceu isso tudo? Foi, estava a tirar os fés lá dentro do circo, quando era chá de vento, levantou o circo e a partir das cordas. Depois o fé que bateu-me no ombro e a mandou-me embora. Pô, mas agora estás um pouco melhor? Sim, já estou melhor. Estás pronto para mais um número ou isto está meio... É. A mesma questão que eu fiz ao teu irmão, qual foi a sensação de se ganhar um prémio no Mónaco? Muita felicidade. Que idade tens? Tenho 17. 17. O que é que leva um rapaz, já estás há um ano e meio, ele também há um ano e meio nesse número? Do número? Do teu irmão também. No circo há quanto tempo, Ivan? A gente toda a vida, não vamos no circo. Há toda a vida. Toda a vida. Então eu ia dizer, o que é que levam os rapazes com a vossa idade a entrarem para o circo? Não, vocês nasceram nisto. Sim, nascemos mesmo no circo. E nunca pensaram ter outra vida? Foi sempre a vida do circo? Não, sempre a vida do circo. Hã? Isto é mágico, estar-se no circo? Não, às vezes, é um pouco, mas... Pé-los e baixo, um pouco a vida. E quando se passa na rua e pronto, e as pessoas os conhecem, vocês acham que ainda existe aquela magia de, olha, são artistas do circo? A magia que havia há uns anos atrás, ou hoje em dia já não há tanto isso? Não há tanto isso, mas a gente tentamos sempre recuperá-la. E não há isso em Portugal. Aquela mística, não é isso? Não há em Portugal essa mística, mas a gente veio agora da Alemanha e quando acaba o espetáculo, os artistas estão à frente, o público a sair, a dar os cumprimentos e agradecer e tudo. Cá em Portugal é que desapareceu porque culpa do pessoal do circo. Não treina, eles treinam todos os dias. Ele agora com a cara como está, vai treinar agora durante uma hora, para manter o nível. E em Portugal acabou-se tudo isso. Eu lembro-me que quando era criança ou mesmo jovem, epá, passávamos pelas pessoas do circo, para nós eram mágicos, era mesmo assim. Quando vim cá, você era uma criança. É verdade, é verdade. Exatamente. E mantém sempre o circo e mantém essa magia, o seu óleo. E traz consigo pessoas que querem sempre manter essa magia do circo. Tentamos, nós tentamos fazer isso. Um grande abraço para vocês, espero que coloque tudo bem. Obrigado. Foi um prazer, está bem? E até uma próxima, obrigado. E até uma próxima.